Bom, essa agulha é 1,5. Nós vamos fazer um barrado simples. Como assim? Um barrado simples. Assim, assim, para esperar o bico. Eu já deixo no ponto para esperar o bico. E aqui eu fiz assim, um ponto alto e um picô. Ao redor que eu acho que, olha como ele fica interessante. Ele fica bem simples e bonito. E depois nós vamos só fazer o bico. E eu vou ensinar depois vários tipos de bicos para vocês fazerem uma mega produção de venda de pano de prato nesse começo de ano. Tá bom? Aliás, venda de pano de prato se vende direto. Porque todos os dias a gente usa pano de prato, a dona de casa. E é uma coisa que acaba muito. Então, se você faz bastante, você vende. Tá bom? Eu fiz uma laçada aqui. Eu espero que esteja claro. Vamos lá começar. Aqui. Começamos, tá vendo? Agora nós vamos fazer uma, duas correntinhas e vamos fazer o canto. Eu já vou vir fazer um outro ponto aqui para cima. Eu vou deixar, vou fazer duas correntes, dar um espaço, como mais ou menos duas correntinhas e fazer um ponto alto. Duas correntes, dar um espaço de duas correntes e outro ponto alto. Aqui. Duas correntes, tá vendo? Aqui. E fazer um ponto alto. Olha aqui. E assim nós vamos fazer aqui todinho. Se você quiser fazer nele todo pra não gastar linha para o custo do do guardanapo sair mais barato o preço do guardanapo você vender mais barato você faz. Tá bom? Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Dá pra ver direitinho. Aqui. Tá vendo aqui? Tá ótimo. Aqui. Então eu vou adiantar essa parte aqui até chegar aqui e já volto. Olha só. Eu fiz toda a carreira. Comecei aqui. Tá vendo? Bito. Aqui já é pra esperar o bico. Agora aqui eu vou fazer duas correntes e vou vir aqui esse espaço pra crochetar até aqui. Agora daqui em diante eu vou fazer quatro correntinhas um picô e mais uma correntinha. Vou dar um espaço de duas correntes vou fazer outro ponto alto. Quatro correntinhas aqui. Isso aqui foi uma uma moça que se inscreveu no meu canal e ela gostaria de fazer nos panos de prato dela e ela não tem muita prática. E ela me pediu ensinar essa coisinha simples. Eu vou ensinar outros mais difíceis mas esse aqui esse é bem simples. Esse é o mais simples de todos. Só que aqui na lateral eu prefiro fazer assim com picô. Eu faço isso na toalha. Por quê? Porque na toalha eu fazendo isso às vezes eu vejo as pessoas fazem isso aqui na toalha ao redor todinho e aqui na lateral faz como é que se diz leques duas correntinhas e um ponto baixo e vai fazendo. eu não eu já faço isso aqui que ele já fica bem acabado na lateral e não precisa de mais nada me poupa linha e tempo e fica um charme eu gosto e pelo menos as minhas clientes não tenho que reclamar então aqui é assim tá então eu vou adiantar vocês entenderam é um ponto alto quatro correntinhas um picô mais uma correntinha e faz aqui vamos fazer aqui todinho aqui no outro bico na outra ponta tá e aqui na outra lateral até chegar aqui e aqui vai ficar assim olha tá vendo aqui eu deixei para esperar o bico e aqui está todo feito um ponto alto quatro correntinhas e um picô ó e uma correntinha porque essa linha é muito fina tá nem sei qual o tex dela é não sei é para usar uma agulha e 25 eu estou usando uma agulha e meio o tex dela é 145 olha tá bom tá bom tá bom tá bom A CIDADE NO BRASIL